Ferna à esquerda, toma na posição, time do Atlético, vem cá, leve pra bola, jogo nada, deu desvio, goleiro catou, largou o Baroba, entrando de novo, bateu na trave e voltou, caixa! 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 É do Grandão! Fábio Gomes, o centro, avantão, manda pro fundo do barbante! É gol dele! É gol dele! No fundo do barbante, o Grandão encontra o gol! Aqui é o Berlander, a terceira rodada do Campeonato Mineiro! O centro, avante, Grandão do Galo, vai lá e manda pro fundo do barbante! É gol do 9! Depois da confusão na grande área, o balo pegou duas bolas infusíveis! Voltou pro Fábio! Ele meteu no fundo do barbante! É gol do 9! É gol do Grandão! Fábio Gomes pro Galão! Da massa é o terceiro! O coro tá comendo no Campeonato Mineiro! Oh, Gilson! É o primeiro dele com a camisa do Galo! Cobrança do escanteio! Por Caleb pela esquerda! Subiu Vitor Mendes! Fez uma testada forte! Goleiro Robalo defendeu! Ela voltou para o Vitor Mendes! E aí, naquela confusão, o pezinho direito de Fábio Gomes! Mandou a bola, ela foi mansa! Morreu no fundo das redes e saiu para o abraço! Fábio Gomes, Galo 3 a 0!